que o Bolsonaro tinha na mão a faca e o queixo e quando a gente diz a expressão a faca e o queixo, é só cortar isso ia servir e que ele, Bolsonaro podia ter pago o 14º salário que na verdade a gente sempre fala o 14º salário mas na verdade é um abono de 14º salário porque a previsão é que seja só duas vezes, não é pro resto da vida é só duas vezes então é um 14º pagamento, só duas vezes por conta da pandemia e que eu no lugar do Bolsonaro faria isso e que ele, Bolsonaro fazendo isso, seria bom pra ele e que eu achava que inclusive ia fazer a diferença da eleição dele eu acho que o Bolsonaro deixou de ganhar a eleição por não ter pago o 14º de ser pago o 14º eu sei que muitos aposentados votaram no Bolsonaro então é a decisão de cada um e quem fez, fez da sua convicção e parabéns pela convicção que tem e não tem não há nenhum preconceito aqui as pessoas fazem as suas escolhas mas eu acho que se o Bolsonaro tivesse dado o 14º não só quem votou votaria como faria um trabalho para uma mais voto junto com o filho junto com o neto junto com a família e eu diria assim faria a diferença porque o Bolsonaro perdeu a eleição por um um e meio por cento dos votos né esse um e meio é dois milhões de votos na verdade é um milhão e cem um milhão e duzentos mil votos é um milhão e duzentos porque um milhão e duzentos que vem um milhão e duzentos que vai dá dois e pouco não é isso então com certeza ele perdeu essa chance minha humilde visão e eu disse isso no plenário da câmara inclusive tinha gente que dizia assim papo não fala isso que vai que ele que ele ouça e faça ele ouviu porque eu falei para ele para os dele não falei pessoalmente para ele né mas falei para o filho dele para o líder dele para os colegas dele que são meus colegas enfim valei para todos né e eu tenho convicção é uma eleição o resultado da eleição quando tu perde diz em que e eu entendo assim que é que nem que era avião quando um avião grande cai é feito um exame uma perícia às vezes de um ano dois anos inclusive são feitos filmes documentários gravados tudo chama-se Mayday acidentes aéreos é o nome é uma série e aí todos esses filmes pode assistir que examinam a queda do avião constatam que nem um avião caiu por uma causa só ele junta oito dez doze motivos que somados derrubaram o avião o avião não cai sozinho uma eleição também tu não perde por uma coisa só mas tem uma coisa que por si só por ser mais irrelevante acaba sendo mais influente na queda do avião ou que se não fosse evitaria a queda do avião eu vou dizer pra ti o fato do presidente Bolsonaro não pagar o 14º salário não emitiu uma medida provisória porque a câmara queria o senado queria entendeu quem não queria é uma meia doze aqui porque sentaram em cima ele teria sido com o presidente da república claro que não adianta chorar o leito derramado mas eu preciso dizer isso porque eu disse antes não diga que o Pompeu de Matos não avisou não diga que eu não falei eu falei eu dei eu dei o meu recado e não olhei lá do político eu olhei lá do aposentado que ao final era quem era beneficiado e o aposentado são 30 milhões de pessoas mais de 30 milhões de pessoas ora não daria para arrumar mais 1 milhão e 200 mil votos nesses 30 milhões claro que dá bom feito isso isso é passado mas eu precisava resgatar isso porque eu tinha dito e o presidente tinha poderes para fazer poderia ter feito aliás se quiser pode fazer pode fazer acho que agora ele não faz mais porque agora vai fazer para quê qual é o motivo vai se expor para quê antes valia o preço valia pagar o preço e aí eu vou dar o motivo por que que o presidente podia ter feito para depois eu chegar no Lula nós temos dados aqui e a imprensa nacional está criticando o presidente Bolsonaro por ele ter deixado um rombo nas contas públicas de 400 bilhões de reais ou seja o déficit do Brasil é de 400 bilhões de reais então por que não podia ser 430 porque o décimo terceiro salário o décimo quarto salário uma vez é 30 e poucos é 30 e poucos bilhões é 30 e poucos bilhões então por que que ele não podia aumentar um pouquinho já que tem o rombo na minha opinião na minha opinião podia eu devia e eu como deputado olhando o rombo de 400 bilhões vou dizer pra ti não é dinheiro desviado não é dinheiro mal aplicado olha olha o que eu estou dizendo aqui é dinheiro que foi usado pros bancos pra socorrer bancos que precisavam que não houvesse uma corrida bancária na pandemia pro pronamp pra socorrer os empresários muito dinheiro pra socorrer a cultura foram muitos milhões a procultura aquele projeto pros artista e tinha que ser pra socorrer o auxílio emergencial e tinha que fazer ou seja pessoas que precisavam que necessitavam que tinham até direito e que na pandemia precisavam e o governo lançou a mão no dinheiro extra e com esse dinheiro extra dá uma diferença de 400 bilhões por que que o governo não aproveitou e fez com o aposentado também deu tanto pros banqueiros deu tanto pros empresários eu não tô reclamando que ele deu eu não tô dizendo que tá errado por favor não diga ah o Pompeu tá se aproveitando pra fazer oposição não, não, não eu não tô dizendo que o rombo de 400 bilhões é dinheiro desviado não é é um rombo orçamentário é a maneira de dizer uma diferença orçamentária porque foi um dinheiro que na hora da pandemia tu tinha que socorrer hospitais prefeituras as prefeituras os governos do estado receberam um monte de dinheiro as prefeituras receberam um monte de dinheiro os hospitais receberam um monte de dinheiro os remédios foram comprados tudo isso eu tô declarando e não tô criticando eu tô contando o feito eu tô fazendo o papel do papagaio e do pirata o papagaio e do pirata só repete o que o pirata diz eu tô repetindo o que tá escrito ali na da onde pra onde foi os 400 bilhões ora foi pra tanta gente por que não botaram um pouquinho pro aposentado eu acho que o presidente Bolsonaro perdeu a chance de ter feito uma jogada política e econômica muito relevante bom feito isso e talvez por isso ele tenha perdido ele ajudou os banqueiros que não ajudaram ele ele ajudou muitos empresários que não não tiveram força pra ajudar ele ele ajudou os estados que não ajudaram ele os governadores dos estados ele ajudou as prefeituras cujos prefeitos não ajudaram ele ele ajudou os empresários no Pronamp que talvez não tenham ajudado tanto ele ele ajudou o auxílio emergencial que talvez não tenha ajudado tanto ele e ele não ajudou o aposentado pra mim é o que mais ia ajudar ele os taxistas os caminhoneiros os artistas caminhoneiros os artistas tu tá me ajudando eu tive que fazer quase deputado então os artistas ajudou os caminhoneiros ajudou os taxistas tem mais gente é uma é uma enorme quantidade e pro aposentado aquilo que o peixe faz na água o que o peixe faz na água nada 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 então nós estamos falando aqui dentro de casa tá aqui alguém assim que tá falando do coração não tô criticando eu assim porque na verdade o presidente não fez e o grande prejudicado foi ele mesmo né ele podia ter beneficiado como beneficiou o taxista como beneficiou o caminhoneiro como beneficiou os artistas como beneficiou os empresários quando beneficiou os banqueiros quando beneficiou os governadores quando beneficiou os prefeitos e disse mas os aposentados são gente boa vamos botar pros aposentados também vamos pegar uma vez pagar uma vez só o décimo o décimo quarto não fez pagou caro e pagou talvez seja o preço mais caro quem pagou foi ele porque era muito mais barato pra ele pagar o décimo quarto do que perder a eleição a eleição ficou pesada pra ele bom vire a página e olha quem tá dizendo olha quem tá falando né eu dizia assim não digam não digam o que eu não disse e quem avisa amigo é eu é um aviso de amigo não quiseram me ouvir tá bem tá bem do estrado eu dizia mais inclusive o aposentado ele é mais família assim tem uma vida mais conservada mais conservadora mais em casa era até mais o perfil do voto do Bolsonaro escuta o que eu tô dizendo mas infelizmente Deus me deu bom vira parte pra mim não ficar ruminando aqui mas quem quiser raciocinar vai compreender o meu raciocínio do que eu tô falando e não é nem uma crítica é uma constatação bem aí agora o Lula vai pagar o Bolsonaro não pagou o Lula vai pagar e eu vou dizer pra ti o Lula agora na chegada o que ele tá propondo pra fazer uma emenda constitucional para além do rombo deixado é rombo vou usar outra palavra me ajude aqui além da do déficit vamos usar a palavra mais bonita do déficit financeiro deixado pelo governo a diferença entre o que entrou e o que gastou além desse déficit de 400 bilhões o Lula tá pedindo crédito ou seja um futuro déficit de mais 150 bilhões o Lula tá pedindo 150 por que o Bolsonaro podia ter pedido mais 30 e poucos 40 o Lula chegou grandão tá pedindo 150 e sabe o que vai acontecer João o que que tu acha com certeza vai vir coisa boa pro aposentado vai ganhar não sei se pro aposentado mas ele vai ganhar os 150 tá e eu voto a favor e se o Bolsonaro tivesse pedido eu votaria também porque eu votei a favor eu votei a favor do taxista eu votei a favor do caminhoneiro eu votei a favor do combustível pra diminuir o preço do combustível que aí também vai dinheiro né ajudou o déficit eu ajudei no combustível eu ajudei no Pronamp que é do empresário eu ajudei até pros banqueiros porque eu não queria que os bancos quebrassem e eu trabalhei pra aumentar o valor que era inicialmente de 200 reais pra o auxílio emergencial pra 600 eu votei tudo a favor disso projeto do Bolsonaro voto do Pompeu de Marcos e eu não só votava a favor como pedi que mandasse o projeto dos aposentados não foi mandado agora o Lula chegou e pediu 150 bilhões e vamos dar pra ele viu ele vai levar e se o Bolsonaro tivesse pedido levaria também não importa porque nessa hora o que o Lula quer fazer com esses 150 ele quer pagar o auxílio emergencial ele quer elevar o salário mínimo e ele quer agora são 3 ou 4 coisas que ele quer que ele quer fazer a questão do Bolsa Família auxílio emergencial Bolsa Família minha casa minha vida enfim são 4 ou 5 coisinhas que ele quer que são compromissos que ele fez na campanha ele diz que é contrato que fez com o povo brasileiro e o Lula tá pedindo isso e a Câmara vai dar mas por que que o Bolsonaro não pediu quarentinha 30 35 pila se o outro tá pedindo 150 então o Lula agora o Lula vai dar esses 150 pros aposentados não sei eu não sei mas eu vou pedir que um tanto dos 150 pros aposentados vou pedir aqui pros aposentados comentar se o Lula vai ajudar você você acredita no Lula que ele vai ajudar os aposentados coloca no comentário vamos ver como é que tá aqui é o termômetro do povo que tá nessa live Lula vai ajudar os aposentados coloca no comentário aí e pode prosseguir e podem começar não precisa ser aí na nossa live mas o aposentado comece a raciocinar de começar na internet pedir pro Lula que se ele tá pedindo 150 peça então 180 e dê 30 pro aposentado e aí não sei